A quinta avenida é uma das vias mais antigas da capital. Liga a região da pecuária de Goiânia, no setor Negrão de Lima, à avenida Ayanguera, no setor leste universitário. Aqui, nos dois sentidos, o trânsito é intenso dia e noite. Em alguns horários, pedestres e motoristas precisam ter paciência para atravessar a avenida, cheia de bancos, comércios, residências e escolas. Todos os dias, essa gari leva e busca dois netos da creche pública, que fica na 9ª avenida, quase chegando na avenida Ayanguera. Ela conta que nem todos os motoristas respeitam os pedestres na hora de atravessar a avenida. Muito difícil, porque a rotatória não tem sinalização para parar os carros. E o pouco que para e que tem, não para para as mãezinhas passarem com as crianças. É muito perigoso. Porque os veículos sobem e descem a 5ª avenida em alta velocidade. Em alta velocidade. É muito perigoso. E aí, na hora de chegar no Cimei... Na hora de chegar no Cimei, as mãezinhas chegam atrasadas, porque tem que esperar os carros passarem. Cenas como essas de acidentes são comuns por aqui. Esse flagrante foi registrado pelas câmeras de segurança de uma papelaria. O motociclista, que estava subindo a 5ª avenida, bateu no carro branco, que passava pela 11ª avenida. Com a batida, o motociclista foi jogado para o alto e caiu no asfalto. Marcélia, que trabalha na papelaria em frente ao local da batida, afirma que praticamente todos os dias, ela e os colegas testemunham acidentes por aqui. Marcélia, frequentemente acontecem batidas aqui? Frequentemente. Tanto na parte de manhã, que são as principais horas de pico, né? A partir da manhã e no finalzinho da tarde. A gente tem mais decorrência de carro, de moto. São as horas que mais acontecem. Dentre as vítimas de acidentes, encontramos esse motorista por aplicativo. Henderson é carioca e mora em Goiânia tem um ano. Ele passava pelo cruzamento, vindo pela 11ª avenida durante a noite, quando um veículo que descia a 5ª avenida bateu no carro dele. Eu estava dirigindo à noite, por sinal, a péssima iluminação. Mas como não tinha nenhuma sinalização, eu na inocência, por estar novo no estado, fui direto. Foi onde houve uma colisão. Foi mais ou menos aqui assim, ó. Nesse local onde tem a árvore, um pouquinho à frente onde tem esse carro. Entendeu? Teve uma colisão, por sinal, muito feia. Você vinha pela 11ª avenida e ao entrar aqui na 5ª avenida teve a batida. Exatamente. Esse vídeo mostra como o cruzamento fica tumultuado no início da noite. Durante a gravação dessa reportagem, nossa equipe presenciou muitos problemas. Os ônibus do transporte coletivo, que sobem à 5ª avenida com destino ao terminal da Praça da Bíblia, fazem a conversão à esquerda para entrar na 11ª avenida, que é muito estreita e tem mão dupla. Os carros estacionados nos dois lados dificultam ainda mais a passagem. Em alguns momentos, os ônibus têm dificuldade para passar pelo cruzamento. Aqui é um verdadeiro salve, se quem puder. Enquanto aguardam para cruzar a avenida, muitos motoristas param os veículos, numa espécie de rotatória imaginária, dificultando a visibilidade de quem passa pelo local. O problema aqui no cruzamento da 5ª avenida, ali da Praça Boa Aventura, até a Avenida Anhanguera, e também a 11ª avenida que fica aqui, é a falta de sinalização. Não tem faixa de pedestre, não tem sinal de pare. Aí os veículos que sobem ou descem aqui à 5ª avenida, acabam cruzando com os veículos que estão vindo aqui pela 11ª avenida. Quem vem aqui pela 11ª avenida pode tanto subir, ou descer a 5ª avenida, ou então atravessar aqui. E isso acaba, olha a velocidade que os veículos passam aqui. Os veículos passam em alta velocidade. Agora está vindo mais carros aqui, olha a velocidade. Não tem como o pedestre atravessar, e olha que nós estamos gravando aqui por volta de 10 e 15 da manhã, um horário que não tem tanto movimento quanto no início da manhã e também no final da tarde. Olha aí, o movimento é intenso. Agora, um dos grandes problemas, estão vindo ali alguns ônibus, os moradores aqui questionam isso aqui. O ônibus que sobe à 5ª avenida vai entrar à esquerda, aqui na 11ª avenida. E olha a situação, é nesse momento aqui que acontecem batidas também, já que a 11ª avenida, apesar de muito estreita, ela é mão dupla. Os moradores, eles sugerem interditar, fechar esse cruzamento aqui e fazer com que o ônibus e os veículos passem lá naquela rotatória da 9ª avenida, que fica lá em cima. Essa escola funciona em frente ao cruzamento, na 5ª avenida, com a 11ª avenida. Em um dos acidentes, um carro foi parar sobre a calçada, próximo à parede da escola. Esse outro carro branco ficou com a frente danificada, após bater em outro veículo. Esse carro também foi parar na calçada da escola, após capotar, ficou com as rodas para cima. Dona desse ponto comercial na 5ª avenida, com a 11ª avenida, no setor leste Vila Nova, Suelma conhece a avenida há mais de 20 anos. Antes, a família tinha uma oficina de motos. Agora, tem um restaurante que abre para almoço e jantar. De tanto presenciar acidentes, Suelma decidiu se unir aos demais moradores e comerciantes para fazer um abaixo-assinado, para cobrar mudanças no trânsito e evitar os acidentes. Nós estamos pedindo aos meios competentes para que possa colocar aqui um semáforo, né? Para melhorar o trânsito, tanto na 5ª avenida quanto na 11ª avenida. Porque o número de acidentes são constantes, né? Não tem dia, hora, sempre está acontecendo. E aí vocês estão coletando assinatura para enviar para os órgãos de trânsito? Isso, os órgãos competentes, para que possam olhar com carinho, né? Essa situação, porque é uma avenida que tem muito tráfego de veículos, de pedestres, de ciclistas. Então, a segurança é necessária. De tanto presenciar acidentes e sofrer prejuízos com paredes e portas danificadas, muitos comerciantes decidiram colocar estacas de madeira ou ferro na frente das lojas. Em caso de batidas e capotamentos, as estacas podem evitar prejuízos para as empresas. E o problema não estaria apenas no cruzamento da 11ª avenida. Na Praça Boa Aventura, apesar de sinalizada, os motoristas sobem e descem acima da velocidade. Já na 9ª avenida, onde tem escola, creche e até uma associação que reúne pessoas com deficiência visual, o problema se repete. Aqui, nem a rotatória consegue fazer os motoristas reduzirem a velocidade. Dono de pontos comerciais do cruzamento da 9ª avenida, Márcia diz que o problema não é só falta de sinalização. Ela mora nos Estados Unidos há 35 anos e vem com frequência em Goiânia. Márcia sugere meios de punição para os motoristas que abusam da alta velocidade e cobra campanhas educativas. Eu acho primeiramente educação, né? Porque aqui nós temos escolas, eles passam super rápido, ninguém para, cada um quer chegar no seu ponto, né? E não tem educação. Eu acho que falta educação para o povo, sabe? Ou multa, né? Mas aqui necessita uma rotatória ou um sinaleiro. Por agora, eu acho que é isso, sabe? Para quem convive com os problemas e testemunha os constantes acidentes, é preciso buscar uma saída, antes que vidas sejam perdidas nessa região. Acredito que ou um sinaleiro ou uma rotatória, mas de preferência o sinaleiro, porque tanto para facilitar para os pedestres, né? Que querem atravessar, quanto para ajudar na questão de, tipo, dar uma parada para o outro carro também passar. Tem que punir e tem que mexer no bolso deles mesmo. Tem que dar educação para essa galera. E eu acho que também o governo tem que fazer mais campanhas, sabe? Para incentivar a educar a população. Como dirigir. Transcrição e Legendas Pedro Negri